Todos em seus lugares, sala de espera lotada, vamos sentir o clima. Ah, chegou correndo pra caramba. Vai passar do palco, para aí. Valeu, Renazão. Beleza? Tudo beleza? Tranquilo. Vem correndo desde aonde? Desde a porta, lá. Ah. Energia. Total. O que você faz? Você vive de música? Cara, eu sou músico, eu vivo da música. Inclusive, a gente tava pra gravar um CD, aí eu peguei, quando a gente ia entrar, ia entrar pro estúdio. Eu cancelei porque eu me inscrevi pro Ídolos e com certeza eu quero ser o novo Ídolo do Brasil. O que você preparou pra gente? Vai dizer que o tempo não parou naquele momento. Eu espero por você o tempo que for pra ficarmos juntos mais uma vez. Você é sonâmbulo, meu? Onde ele tira essas perguntas? Porque a única coisa que pode me levar que você tá aqui é que você é sonâmbulo, que você tava dormindo, sonhou, que cantava, veio pra aqui e acordou aí. Fora isso, tá difícil. Não é sonâmbulo, não. Ah, creio eu que não, né? Tem sempre um momento na vida da gente que a gente não sabe o que vai fazer, né? E você deve ser um cara que gosta de música, né? Vai com a tua banda, grava lá e ouve como é que tá saindo a tua voz. Aí você vai poder evoluir muito mais e se preparar pra um dia enfrentar uma competição como essa que é casca. É não. Luísa. É não. Bons sonhos, amigo. Obrigado. Valeu.